Redmi Note 10 ou Redmi Note 12 Pro, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da tela de ambos os celulares. Referente à tela. No Redmi Note 10, você vai encontrar uma tela AMOLED de 6,43 polegadas Full HD Plus com 409 ppi. Já no Redmi Note 12 Pro, você vai encontrar uma tela AMOLED de 6,67 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 395 ppi. Referente ao peso dos celulares. O Redmi Note 10 pesa 179 gramas e tem 8,3 milímetros de espessura. Já o Redmi Note 12 Pro pesa 202 gramas e tem 8,12 milímetros de espessura. Referente à bateria. Tanto o Redmi Note 10, como o Redmi Note 12 Pro, ambos os celulares vêm com uma bateria de 5 mil miliampere hora. Referente às câmeras. O Redmi Note 10, vem com um conjunto de câmeras quádruplas, cuja câmera principal é de 48 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e mais duas câmeras de 2 megapixels, sendo uma, para fotos macros, e a outra, para fotos com efeito profundidade. Já o Redmi Note 12 Pro, vem com um conjunto de câmeras quádruplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e mais duas câmeras de 2 megapixels, sendo uma, para fotos macros, e a outra, para fotos com efeito profundidade. Já na câmera frontal, o Redmi Note 10, vem com uma câmera frontal, de 13 megapixels. Já o Redmi Note 12 Pro, vem com uma câmera frontal, de 16 megapixels. Já no quesito desempenho, no Redmi Note 10, você vai encontrar o processador Snapdragon 678, com 6 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Já no Redmi Note 12 Pro, você vai encontrar o processador Snapdragon 732G, com 6 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Redmi Note 12 Pro 4G, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Redmi Note 10, ou Redmi Note 12 Pro? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.